O arsenal é preparado. Toda viatura do batalhão rotante dispõe de todo esse armamento, para que o policial, repito, que é o nosso melhor recurso, possa saber, na hora certa, utilizar a sua melhor ferramenta. As orientações são repassadas. As equipes estão a postos e saem aceleradas para mais uma operação em uma região perigosa de Belo Horizonte. O que é interessante mostrar aqui é que eles montam essas barricadas aqui, com esses carrinhos, para evitar que a polícia chegue tão rapidamente àquela região ali, onde eles utilizam para comercializar as drogas, entendeu? A gente vai acompanhando aqui o trabalho da Rotam, entrando aqui na Vila Sumaré, cada esquina, olhando todos os cantos, a gente está acompanhando. Veio que é um local muito complicado. Olha só, quatro andares de casa. Então, para os policiais fazerem uma operação, demanda muito cuidado. Então, a qualquer momento pode chegar alguma denúncia, algo que nos leve até os indivíduos que comercializam drogas aqui. Lá onde a gente está vendo aquele ônibus, é o local de acesso principal ao aglomerado. Foi por ali onde está subindo aquele carro agora, que nós adentramos. Então, vocês veem que há posições dentro da favela estratégicas, onde que eles vão observar essa chegada das viaturas. A gente vai descendo agora, tem dois homens na nossa frente, um fazendo a retaguarda. Eles pegam o portão, tampam o beco todo, para dar a impressão que é uma residência. Nós conseguimos informações de onde estava a carga do dia de hoje para ser trazida para cá, onde ela seria dolada, em buchas e comercializada. A informação do Jardim Alvorava. Possivelmente vai constar alguma coisa. Chegamos aqui ao lugar. O que está acontecendo, Edinho? A polícia identificou. Um homem já fez uma... afetou uma prisão. Encontrou. Oi, Ana. Temos aqui, a princípio, dois quilos de maconha, dois quilos de maconha, o indivíduo já tem alguma passagem pela polícia e estamos dando busca no restante do ambiente. Esse aqui é o quarto. Estão abrindo aqui as malas e procurando mais drogas, procurando mais indícios. Opa, ô chefe! Acabamos de encontrar, encontramos nesse minuto aqui, mais drogas. Mais duas barras. Isso seria maconha? Maconha. Mais duas barras de maconha. Já tem duas? Mais duas aqui, ó. Mas a princípio, até o momento, em torno de quatro quilos de maconha e essa quantia em dinheiro proveniente aí da venda de entorpecentes. Você comprou na Sumaré, em que lugar? Descendo um beco lá, o nome do lugar. Aquele beco ali próximo à Coca-Cola? É, descendo lá, tudo está vendo aquele beco lá. R$ 200,00 cada barra na Sumaré. Lembra do nome do traficante? Não, não tem nome. Tem não, né? Tá certo, então. O que você ia fazer com essas quatro barras? Eu, é pro meu consumo. Seu consumo? Tá certo, tá. Mas você ia fumar sozinho, quatro quilos? Ah, eu fumo. Não ia ser hoje, né, amanhã. Eu ia fumar. Comprei pra deixar aí pra mim fumar, né? O Jonathan, que é esse homem que a gente tá, né, que é onde nós estamos na casa, ele é traficante? Ele é traficante. Diante desse material apreendido aqui, você pode concluir que ele é traficante. O pessoal da Rotam descendo com o Jonathan, o policial descendo com a droga que foi apreendida. Ali a esposa dele gritando, tá... Pra vocês verem, eu tava com ontem, eu peguei R$ 155,00 no domingo que eu tava na feira, meu dinheiro tava dentro da minha carteira, olha pra você ver se tem alguma coisa. Não tem nada, isso aqui é dinheiro do meu filho. Quando você acabar, eu posso falar com você, ok? Todo o dinheiro que tava na casa foi recolhido, entendeu? Vai ser interno da delegacia. Se você tiver como comprovar que é seu, você vai lá e pega lá. Então tem que pegar as folhas, mas eu tenho que ir com ele. Tira a frente perto de mim. Você sabia que seu marido tava envolvendo o contrário? Não, interessa, eu não sabia de novo não, eu tava trabalhando.